Bem-vindo a esse vídeo e eu vou responder uma pergunta que chegou lá no meu Instagram. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu estou quebrando o código dos homens para você se sentir confiante na hora da conquista e viver um relacionamento de alto valor. Eu abri um cartão de respostas lá no meu Instagram, arroba Italo Ventura, dá uma passada lá depois, e olha só que pergunta interessante e eu quero desmistificar essa pergunta. Ítalo, eu estou me sentindo um lixo, ninguém quer namorar comigo, estou sozinha há seis anos. Que interessante, né? Talvez você tenha vivido uma situação parecida, você está há alguns anos sozinha ou vivendo relacionamentos de sexo casual. Chegaram muitas perguntas dessa também. Nenhum homem parece querer nada sério e eu vou te falar uma coisa, olha só essa frase, eu vou repetir. Eu estou me sentindo um lixo e ninguém quer namorar comigo, estou sozinha há seis anos, tinha uma carinha de triste. Uma vez eu ouvi uma frase de um mentor meu, que é o seguinte, o problema é a solução. A solução do seu problema está aí, está aí dentro. É igual como diz aquela história que um rei ouviu uns súditos reclamando, que dava muito trabalho, ia até o castelo, e ele colocou acidentalmente, aliás, acidentalmente não, de propósito, uma pedra grandona no caminho, e as pessoas tentaram passar e desistiam. Um cara foi lá, nossa, que pedra estranha, pegou uma alavanca, apurou, abriu a pedra e estava cheio de ouro lá embaixo. Ou seja, o problema é a solução. Todo obstáculo traz consigo um ganho proporcional, inversamente proporcional. Olha a frase dela. Eu estou me sentindo um lixo e estou sozinha há seis anos. O problema e a solução é porque você se sente um lixo, exatamente por isso que você está sozinha há seis anos, literalmente. A identidade sua é eu não mereço ninguém, eu não sou bom o bastante. Você acha que uma pessoa que criou essa identidade, que está pensando assim, eu estou me sentindo um lixo, você acha que alguém que está se sentindo um lixo vai conquistar um relacionamento de alto valor? Não. Esse é o problema. E cada ano que vai passando, um ano, dois anos, três anos, quatro anos ou até meses, você vai se sentindo mais para baixo. O problema é a solução. Esse é o seu problema e essa é a sua solução. É você se levantar e entender, nossa, um relacionamento não quer dizer definir se eu tenho valor ou não, se eu sou feliz ou não, se eu sou uma boa mulher ou não, se eu sou uma mulher de alto valor ou não. Você inteira, você não precisa de alguém para sentir isso. Só que na sua identidade, na sua cabeça, você falou, nossa, se eu estou sozinha, eu não tenho valor. Se eu estou sozinha, eu sou um lixo, conforme ela falou. Muda isso e o resultado vai aparecer. O problema é a solução. Quando você muda isso, as coisas vão acontecer. Tudo vai partir da sua crença de identidade. Qual a identidade que uma pessoa que está falando que sou um lixo tem? A identidade de não vale nada, de ser um lixo. Eu sou um lixo, estou me sentindo um lixo. Corta essa, cancela essas palavras. Enquanto você ficar achando que você não tem valor, que você é um lixo, as coisas não vão acontecer. Para de falar essas palavras para você, porque quando você fala, você cria essa realidade, porque você não vai contestar a você. Você está criando essa realidade. Então, o primeiro passo, para de falar isso. Eu sou um lixo, eu sou isso, eu sou aquilo. E começa a falar, criar uma identidade nova para você, uma identidade de alto valor. Eu sou uma mulher completa. Eu sou uma mulher de alto valor. Eu sou uma mulher respeitada. Eu sou uma mulher respeitosa. Começa a falar isso para você. Eu te indico, se você está vivendo alguma coisa parecida, todo dia escreve, faz uma... 10 coisas, elogia você. Uma lista de 10 elogios para você. Todos os dias. Claramente, a sua identidade não está fortalecida de forma positiva. Você começa a criar uma identidade nova. E lembra, o relacionamento não define quem você é. Não define quem você é. E agora é o seguinte, como você se trata e como você pensa de você, vai gerar os seus resultados na sua vida. É isso que você está comunicando para o mundo. Eu não tenho valor, eu sou um lixo, estou me sentindo lixo. Ninguém vai querer alguém se sentindo assim. Sabe quem vai querer? Homens lixos, que estão se sentindo mal para caramba e precisam de alguém pior que ele para ele se sentir bem. Esse é o problema. Se você não mudar aí dentro, você só vai continuar atraindo cafajestos ou ficar sozinho. Essa é a grande questão. Agora eu quero te falar uma coisa. Você não foi carimbado. Você não tem dedo podre. Pá, toma aqui. Essa aí vai ser condenada para o resto da vida. Não. Uma vez eu li um livro que eu li 14 vezes e isso mudou a minha vida. Entendo uma coisa. Se você não está tendo o resultado que você quer, existe uma coisa que você não sabe. Só isso. Talvez você seja muito bom em várias áreas da sua vida. Então eu não sou bom em nada. Será? Será que você é uma boa amiga? Você é uma boa ouvinte? Você é uma boa companhia? Você esqueceu. Você deixou-se perder todo o valor que você tem. Tudo de bom que você tem. Porque você só está olhando para o obstáculo. Só que o obstáculo é o caminho. Pega uma alavanca, faz essa pedra sair, que o ouro está todo lá embaixo. Entende? E de novo, se você não está tendo o resultado que você quer, existe uma coisa que você não sabe. O que você não sabe? Talvez você não saiba o quanto é importante você reforçar a sua identidade. E se com uma identidade fraca, o resultado vai ser igual. Fraco. Talvez você não saiba como agir essa forma de relacionamentos hoje em dia. Talvez você ache que amor próprio seja luxo. E não entende que amor próprio, autoestima, é uma necessidade. Sem isso você não vive. Igual ar. A gente não vive sem isso. Então o primeiro passo é esse. O primeiro passo é parar com essa história que você está contando. O segundo passo é fortalecer a sua identidade. E com a minha identidade forte, eu começo a ver uma luz no fim do tudo. Não, eu sou uma mulher de alto valor. Eu tenho valor, eu tenho poder, eu sou completa. E aí começa a se abrir o mar. E aí você vê as possibilidades. Nossa, se eu sou uma mulher de alto valor, se eu sou completa, eu mereço um relacionamento de alto valor. Com a identidade forte, a sua capacidade, eu acho que eu consigo. Começa a se fortalecer. E quanto mais você vai fazendo pequenos passos e vendo que você é capaz, mais você fortalece a sua identidade. Sabe qual é o terceiro passo? Alimentar e fortalecer a sua crença de merecimento. Eu mereço um relacionamento de alto valor. Claro, eu tenho uma identidade forte, uma capacidade que está sendo fortalecida, e agora vem o merecimento. Agora, veja bem. Imagina que sua identidade está fraca. Eu não vale nada, eu não tenho valor, eu não mereço ser respeitado, eu não tenho nada de bom. Você acha que uma pessoa assim merece o quê? Na cabeça dela. Ela acha que merece muito pouco, ou quase nada. Então, para mim, é claro o motivo do seu resultado. Primeiro, você está criando isso. Para de falar isso. Fortalece a sua identidade. Segundo, se você não está tendo o resultado que você quer, existe algo que você não sabe. Vai atrás de respostas. Você já mandou pergunta para mim, você já está no meu canal, você já está buscando respostas. Parabéns. E agora, com essas respostas, você aplica e vê que você é capaz. E fortalece a sua identidade. E a sua identidade fortalece a sua capacidade. Você entra mais um pouquinho, dá mais um passinho e vai fortalecendo. Daqui a pouco, o seu merecimento, boom, fica gigante, inabalável. Você fala, eu mereço um relacionamento de alto valor. Só isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber dessa nova série Italo Responde. E eu vou abrir cards de perguntas lá no meu Instagram. Vai lá no arroba Italo Aventura. Se você ver um card, manda a sua pergunta que pode virar um vídeo. Tá bom? Se você gostou, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. Comenta aqui embaixo. Se você está gostando dessa série Italo Responde. E vai lá no meu Instagram, arroba Italo Aventura. Porque eu abro cards de perguntas lá e que vão virar vídeos da série Italo Responde. Tá bom? Agora faz o seguinte. Se inscreve no meu canal, clica nesse botão vermelho em inscrever-se. Clica agora, boom. Aê, pega seu dedo e aperta esse botão. Se inscreve e entra para essa tribo Mave, mulheres de alto valor. E do lado tem um sino. Toca esse sino, badala esse sino, para toda vez que eu vir aqui quebrar o código dos homens, você receber uma notificação. Tá bom? Agora é o seguinte. Fala no meu Instagram, arroba Italo Aventura. Diz que você veio do YouTube, que eu vou adorar saber. E quando vira o card, comenta lá. Deixa sua pergunta. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.